Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Amém. 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 Meus filhos, convido-os hoje novamente a olharem para a minha face de amor. Esta face é o maior regalo do meu coração imaculado para vocês e para toda a humanidade. Aquele que contemplar esta face não morrerá eternamente, mas receberá de mim a graça e a luz necessária para caminhar na estrada do bem e do amor. Rezem em desagravo a minha face, que embora tenha sido amada pelo meu filho Marcos e por tantos dos meus filhos que verdadeiramente me amam, esta face foi também beijada muitas vezes com o beijo de Judas, como foi a face do meu filho, por tantos que desprezaram ou traíram o meu amor. Rezem um rosário em desagravo a esta face e caminhem na estrada do amor. A alma, quando contempla a minha beleza e a formosura da minha face e deixa-se verdadeiramente iluminar por ela, não olha para nenhuma outra face mais. Se o tesouro dos seus corações for a minha face materna, os olhares de vocês estarão sempre voltados para ela e a minha face será luz, paz e alegria para vocês. Continuem rezando o meu rosário todos os dias, a todos, abençoo com amor de Pomão, de Lourdes e de Jacareí. Amém. 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 Obrigada por todas as orações e todos os esforços de vocês por mim e pelo meu triunfo. Obrigada às minhas duas filhinhas, Renata e Rafaela Bompiani, que ao fazerem um estudo de minha sagrada face, deram a mim e a toda a humanidade um serviço de imenso valor para o triunfo do meu coração imaculado, para o triunfo do bem e da verdade. A todos e principalmente a elas, abençoo novamente com amor e deixo a minha paz. E aí E aí E aí Amém.